A Ana permanece conosco. Vamos brincar mais um pouquinho, Ana? Mais técnicas, outros efeitos que você criou. Enquanto a gente estava no intervalo, eu dei uma limpadinha aqui e finalizei o nosso recorte, tá bom? Isso, dei só mais uma camadinha pra ficar bem... Mas olha a diferença, né, gente? Que dado... Fica bem mais bonito, né? Ele só o pretinho básico e ele aí com as duas cores. De fato, destaca o diamante. Isso. E a frente da caixa, eu vou só dar a dica de fazer a mesma coisa. Mas eu coloquei um recorte, que eu acho ele bem legal pra você colocar em borda. E ele é legal porque você pode usar tanto na caixa que eu trouxe, que é caixa com fecho, que é aquela que você levanta, como essa que eu trouxe como opção também, que é a tampa solta, tá? Então você também pode colocar na tampa solta, tá, Tati? Olha, você fixa ele aqui, ó, ele fica um charme. Verdade. Ele fica um pouquinho pra fora, mas na hora de eu fechar a caixa não vai atrapalhar, gente. Exatamente, não atrapalha, tá? Ele dá um charme. Elimina você colocar fecho de metal, é um charme diferente. Adorei. Tá bom? Você tá caprichando nas dicas rodinhas. É uma ideia diferente, tá? Não é que tudo dica simples, mas que todo mundo consegue executar o caso. Custo mais baixo. Sim. A busca desse projeto hoje foi um custo mais baixo, tá, Tati? Arrasou. Tá? Então, olha, o nosso fundo tá sequinho, agora eu vou partir pro meu carimbo de craquelê, que é esse aqui. Ele dá aquele efeito de craquelado. Então, a máxima do carimbo, né? Sempre esticando bem a tinta. E eu quero mandar um beijo aqui pras meninas. Eu posso, Tati? Claro, deve. Fizeram uma lista enorme. Eu quero mandar um beijo pra Giane Mussi, minha amiga, pra Giane Pascoleto e pra Angelina Couto, que nos cedeu o carimbo aqui pra aula. Ai, Angelina que já veio aqui várias vezes. Isso mesmo. Beijo, Angelina. Ai, manda beijo pro marido, pra filhota, pra todo mundo da família, senão eu vou apanhar contigo aí em casa. Todo mundo prestigia. Isso. Carreguei aqui bem, tá? O meu carimbo, olha, eu olho se tá inteiro, posiciono na peça e pressiono. Qual que é o medo aqui das meninas agora, Tati? Fazer a emenda. Como ele é um padrão bem irregular, é só chegar bem próximo, olha, bem próximo e fixar. Não tem muito segredo, tá? Ele vai ficando bem bonitinho. Estico de novo a tinta. Venho aqui em toda a extensão. Esse processo eu fiz em toda a lateral da caixa e na borda da tampa, mesmo com a tampa solta. Não é porque a tampa é solta que a gente não vai decorar, né? Aí ficou um cantinho, a gente vem e finaliza. Aí, Tati, olha, a gente tem esse lindo efeito de craquelê aqui. Ele fica assim, todo craqueladinho. E você vê que você não consegue enxergar a emenda do carimbo. Muito legal. Porque é só encostar, porque o padrão já é irregular e facilita bastante o trabalho, tá? Perfeito. Então a gente tem esse resultado, eu vou pôr aqui embaixo. A gente tem esse resultado em toda a lateral da caixa. Aí a gente vai passar pra essa etapa. Então, olha, toda a caixa tá feita. Por dentro eu só pintei de preto, só pra ter um acabamento, mas nada impede de carimbar com uma cor contrastante, que pode ser o branco, pra ficar bem bonitinho, tá? E a parte da tampa, toda preta, eu cortei o meu papel, o meu papel vem assim, né? 30,5 por 30,5. E eu cortei na medida da tampa. Como você pode ver, ele tem uma sobra. Aí vem o pulo do gato. A gente pega essas rendas de biscuit, que estão super, estão super sucesso aí de mercado. Ela é vendida dessa forma, tá? Ela vem assim, vários desenhos, vários formatos. Aqui, como eu queria só um pedaço, se eu colocasse assim, ele ia ficar o buraco de novo. Então eu peguei a minha renda e parti no meio. Coloquei numa base de corte e tirei com estilete, tá? Com bastante cuidado que ela é bem molinha, mas dá pra cortar. Então a gente vai colar com a cola branca, colinha de scrap. E resolveu ficar com preguiça. Entupiu. Ela vem, né? Fica baixa no caminho. Isso, a gente passa cola em tudo. Eu gosto de aplicar na peça, tá, Tati? Eu não gosto de aplicar cola no papel. Mesmo que o papel seja grosso, eu prefiro passar na peça. Com o pincel de cerdas duras, eu vou esticar bem essa cola. Aí eu vou ficar aqui igual a porcina, né? Com a pulseirinha fazendo barulho. Eu vim de porcina hoje. Tá? Estico bem. Em casa vocês estiquem com mais cuidado. Aqui eu tô fazendo bem depressinha. Tá? E a gente aplica o papel. Eu vou fixar bem o meu papel. Tem sempre um paninho em volta pra tirar aquele excesso da cola. Ah, o papel tá bem coladinho. E eu vou fazer a mesma coisa com a renda. Eu vou pegar o verso da minha renda. Ela vai aqui, ó. Eu já deixei ela na medida. Tá. No verso da renda, eu vou dar uma batidinha de cola. A própria cola branca? A própria cola branca. E eu vou te contar mais, Tati. Eu fiz um teste e invernizei essa renda. Ela não amolece, tá? Ah, legal. Essa caixa tá toda invernizada e eu invernizei após a colagem da renda. Eu vou colocar ela aqui. Vou deixar uma margenzinha que é onde eu vou entrar com o strass. Vou finalizar com strass, né? Isso. E paralelo a isso, a gente vai divulgando também os contatos da Ana Paula Alves. O próximo passo aqui é só ir colando. Você usa sempre a cola branca. Cola branca. Pra aplicar todos esses enfeites. Eu coloquei um strass de diamante aqui, que eu achei que ia ficar bem charmoso. E você vem com as tirinhas de strass. A única dica que eu dou quanto ao strass é que pra colar ele aqui, você faça um fiozinho de cola aqui, tá? Porque ele vem com uma colinha, mas a colinha é tão fraquinha, né? Então, pra gente ter uma durabilidade maior da nossa peça, eu gosto sempre de pôr. E aí eu coloquei quatro tirinhas. Arrasou. Parabéns, Silvana. Lindo trabalho e amei as misturinhas e as dicas bárbaras que você compartilhou conosco. A ideia era trazer a dica diferente. Custo baixo e um efeito super bacana. Arrasou. Obrigada.